Eu sou Ivone Bottoni Basioli, trabalhei muito na Fazenda Santa Elisa do Instituto Agronômico. Eu fazia de tudo que o doutor Alcides me pedia, ele tinha confiança no meu trabalho, eu separava muda para o plantio. Uma das mais importantes que apareceu com policial, com muita coisa, com muito alarido, foi a Rainha da Inglaterra. Então foi, isso foi um movimento muito grande que teve aqui no Agronômico, aqui na Fazenda. Essa máquina, primeiro a gente separava o chato, chato, moca e o concha. Deixa eu ver se nega. E aí E aí Eu nasci em 32. Eu nasci em 32.